jogando perto de rescuí fase 1505 olha só que que deu e raiva a nossa essa plantinha aqui ó essas plantinha que ela joga uma espécie de veneno uma rama que entrelaça nos bichinhos e impede que a gente venha salvar eles nossa que raiva que me dá quer ver eu vou tentar salvar esse aqui quer ver ó tem essas bombas que é para ajudar né mas olha aí ó ele já jogou a evadania já maltratou meu bichinho aí olha só aí eu pego os dois não tem como salvar tá vendo se eu consigo salvar isso aqui ai eu pego essa evadania eu amassago essa tá vendo ela pega até a minha bomba essa desgrama olha só pega minhas bomba vou pegar esse aqui também olha só ai eu consegui vou pegar essa bicha aqui e isso aqui também essa bomba aí eu pegando essa bomba aqui eu consigo salvar o bichinho e olha só falta um só falta um só falta um só falta um mas eu tenho só quatro só tenho quatro vidas ai 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 tomara que dê agora ai eu acho que eu vou conseguir legal se inscreva no canal da like ai Tchau, tchau.